Pelo menos 10 trabalhadores perderam a vida na queda de uma ponte que se encontrava em construção a sul da capital da Colômbia. As autoridades ainda não precisaram as eventuais causas do acidente, que ocorreu quando a maioria dos trabalhadores se encontrava em pausa para o almoço. Há pelo menos 8 feridos hospitalizados. Na altura da tragédia, haveria apenas duas dezenas de pessoas no local. Um trabalhador explica que ouviu de repente um barulho fortíssimo. Os cabos de aço que suportavam a estrutura começaram a ceder, por isso começaram todos a correr e a fugir do local. Havia muito fumo. Segundo o ministro colombiano dos transportes, Germán Cardona, que visitou o local, faltavam apenas 20 metros para que a ponte de 460 metros ficasse definitivamente terminada. A estrutura deveria facilitar as ligações entre Bogotá e a cidade de Villa Vicencio, 120 quilómetros a sul da capital.